Fala aí galerinha, tudo certo? Lá estava eu num belo dia, tudo contente que ia fazer o primeiro item de mage, o verde, corruption. Fui em busca do item, descendo as cavernas, das aranhas, passando todos os andares. Esse vídeo eu estou fazendo para orientar o pessoal aí, sempre ler muito bem as informações, para não fazer a mesma cagada. É, não é simplesmente fazer o item e já usar, então foi o que aconteceu comigo. Consegui chegar no Tyler em 90, comprei os itens necessários e nem pensei, fui com tudo fazer o primeiro item do corruption, o verdinho. Então, vocês sabem onde fica, já mostrei em outros vídeos, tem um tutorial explicando certinho onde fica a mesa de criação, de grafitar, para fazer os itens. E lá fui eu fazendo. Feliz da vida, né, o primeiro item, na conta nova, capacete, calça, somando todos os itens, eu consigo, eu preciso de 400, 400 fragmentos, né. E preciso de um item cada um. Um item cada um desse Night Spoon, né, então preciso de um capacete, preciso de uma calça, de uma robe, preciso de uma botinha também, e o anel e a staff, preciso de um cada um. Aí depois fechou, né, escudinho verde, agora vai ficar tudo verdinho, é só usar. Mas, como eu não li certinho as instruções, preciso do nível 90. Então, acabei de ficar na Caverna das Aranhas, peladão, nível 83, sem arma, sem nada. Por sorte, né, eu tenho o pergaminho de teleporte, que eu consegui usar e voltar direto para a cidade. Se não, eu estaria perdido. Aí, por sorte também, eu tenho alguns itens aqui para me equipar, para fazer de novo. Mas é isso aí, é falta de informação, falta de atenção, na verdade, né. Agora o que eu vou fazer? Fiz todos os itens para agora deixar aqui guardado. Gastei um dinheiro, que talvez eu nem poderia ter gasto. E para deixar agora no baú guardado, não adiantou de nada. Então aqui, que fique como um exemplo pessoal aí, sempre lê bem as informações. Eu já tinha feito isso no outro personagem, tinha feito isso mais de uma vez, porém, é distração, né, a gente acaba não percebendo. Que tem alguns detalhes aí, que passam às vezes despercebidos. Então, para resumir, fui... Peguei o Tidal em 90, juntei os itens e fui fazer o meu primeiro. Chegando lá, fiz tudo e fui ver, fui perceber, não tinha como usar, como usar, porque é necessário nível 90 de mágica. Burrice, desatenção, mas por fim, ainda deu tudo certo, que eu consegui, tenho os itens aqui para fazer outros. E agora prestar mais atenção, né, nos próximos, para não acontecer de novo esse problema. O Turmoyle, né, que é o mais procurado por todos, esse eu já sei que eu preciso de nível 100 de mágica para mim usar ele. Então agora estamos em busca desse nível. O tempo que eu tenho está cada vez mais curto para mim seguir o pano dessa conta. Como vocês sabem, quem me acompanha mais tempo aí sabe que eu não jogo somente o Curse, eu jogo outros jogos também. Então a gente dá atenção um pouco de cada lado, né. A cada lado a gente joga um pouco e aí o tempo acaba sendo um tempo curto, né, para a gente se dedicar só a um jogo. A um jogo, é... Mas mesmo assim, estou sempre tentando trazer alguma coisa nova para vocês. Estou tentando me esforçar o máximo aí para ver se eu consigo terminar essa série. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui não vai fazer parte da série, mas... É um vídeo aí de alerta que sirva como exemplo aí para o pessoal não se atrapalhar também. Muito obrigado a todos aí. Um abraço aí. Fui.